Agora sim, coloca a minha querida Daya Oliveira, que vem trazendo notícia, afinal de contas, né, temos prioridade total aqui na notícia e na informação. Daya Oliveira, com você, minha querida, o que você tem de informação pra gente a partir de agora? Continua na Clodoaldo Garcia, né, movimento tranquilo por aí agora, né? Isso mesmo, Ruth, continua na Clodoaldo Garcia, tranquilo, mas assim, é, tem muitas pessoas por aqui, só que às 11 horas, né, quando foi a primeira participação, é quando as pessoas saem pro horário de almoço, saem pra buscar seus filhos na escola, é o movimento mais intenso, mas essa avenida costuma também ficar muito movimentada próximo do meio-dia e também das 13 horas. Nós tivemos aí agora um comentário de um internauta que falou a respeito de infrações de trânsito, eu vou falar disso já já, mas olha, Ruth, as pessoas passam por aqui em altíssima velocidade, aqui nós sabemos que é uma avenida, tá, as pessoas também não podem andar muito devagar, até mesmo pra não atrapalhar o fluxo, mas também não precisa correr demais. Tinha uma pessoa aqui passando atrás do nosso câmera de moleta, tá, e as pessoas não respeitam. A uma alta velocidade se pega uma pessoa, acaba arremessando a uma distância, né, e não tem como, a pessoa perde a vida na hora, então as pessoas precisam ficar muito atentas. E o recado que eu trago agora é sobre infrações de trânsito, pessoas que foram autuadas no trânsito aqui de Três Lagoas no mês de outubro, tem até o dia 22 de novembro, para, se quiserem, né, fazer a defesa desta autuação que gera a multa futura. Bom, o Departamento Municipal de Trânsito publicou isto no Diário Oficial dos Municípios aqui de Três Lagoas, do Estado de Mato Grosso do Sul, melhor dizendo, nas páginas 478 e 479 é possível encontrar, na página do rcn67.com.br também está disponível lá. Para quem quiser checar se o nome está na lista e não perder este prazo recursal aí, então este é o momento. Encerra no dia 22 de novembro próximo agora. Bom, Rude, a maioria dessas pessoas, né, uma relação aí com 39 pessoas autuadas no mês de outubro, cometeram infrações de não respeitar o limite máximo de velocidade permitida e também pelo uso indevido, ou melhor, o não uso do cinto de segurança, que a gente sabe que pode salvar uma vida, né, se vier a acontecer aí um acidente. Quem deseja apresentar recurso à defesa dessa autuação tem que comparecer ali na sede do Departamento Municipal de Trânsito, que fica na Rua Paranaíba, número 2600. Para outros esclarecimentos, as pessoas podem entrar em contato através do telefone 3929-9959, repetindo 3929-9959. Mas melhor ainda é fazer o possível para não desrespeitar as leis de trânsito, porque além da multa, isso se trata de vidas, né, da própria vida do condutor, às vezes do passageiro que está com ele ali no veículo, ou de outra pessoa que estava simplesmente na rua, não tinha nada a ver com a situação, e às vezes por um ato irresponsável ou de desatenção, acaba perdendo a vida de forma trágica, tá? Então, nesta relação aí tem 39 pessoas, as pessoas costumam receber aí no endereço, né, mas às vezes por mudanças ou problemas de atraso nos correios, às vezes acabam não recebendo e podem então fazer essa consulta no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. Volto com você aí no estúdio.